Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô mais ou menos, tô meio aduentada, mas independente de qualquer coisa, estou aqui pra produzir conteúdo pra vocês. Espero que vocês gostem, já deixa o like nesse vídeo, comenta, compartilha e bora começar mais um vídeo de looks da semana. Gente, sério, tô com a imunidade muito baixa, porque tô me alimentando mal, dormindo mal, estou me adaptando à nova rotina ainda e, além disso, está tendo um surto de dengue aqui na minha cidade. E aí, do nada, eu sou a primeira a pegar dengue. É, se tiver um surto de dengue, eu sou a primeira, gente, onde quer que seja. E eu já tive dengue três vezes, só pra quem não sabe, essa já é a quarta. Eu não sei o que acontece, de verdade. Eu tinha que ser vacinada, a primeira a ser vacinada. Eles disponibilizaram vacina pras crianças já e eu vou levar o Rafa amanhã sem falta. Bom, cabelinho preso pra ficar mais fácil, porque por mais que esteja meio aduentada, meio aduentada não, bem aduentada, está calor. Isso aqui que vocês estão vendo não é iluminador, como eu sempre falo. É suor mesmo. Coloquei um brinquinho de coração, porque hoje eu tô na vibes romântica. E detalhe, estou indo fazer publi de Páscoa. Aí vocês vão falar, ah, por que você vai doente assim? Porque, gente, só tem Páscoa uma vez no ano, não dá pra eu deixar pro outro dia, entendeu? E eu nem mencionei pras lojas que eu tava doente com dengue. Eu fiz o teste Covid, inclusive, tá? Ah, não é Covid, porque em princípio eu pensei que era. Mas o sintoma é o mesmo da Deide. Como eu já tive várias vezes, já tenho uma certa experiência com isso. Mas, enfim, o lookinho de hoje é este daqui. Tá lindo, gente. Super romântico, arrumadinho. Eu queria mesmo essa vibe de Páscoa, romântico. Eu acho que a Páscoa remete a uma coisa mais romântica mesmo, mais sentimental. E aí eu coloquei um look meio embrulhinho de ovo da Páscoa, com lacinho e etc. Fiz o cabelinho aqui que eu sempre faço por conta do calor. A blusa com lacinho preto, linda. Tá super alto esse tipo de blusa, né? Ela é da Renner. Eu comprei ela na primeira vez que eles lançaram, já no finalzinho, enquanto eu tava esgotando. E se eu não estiver enganada, eles relançaram. Gente, vale a pena dar uma busca no site pra conferir. O meu tamanho, se eu não estiver enganada, é o G. Serviu perfeitamente. Olha que linda, gente. Ela tem esses babadinhos aqui na manga, pra ficar ainda mais romântica. O lacinho que eu não sei dar muito bem, não sei fazer esse laço. E ela tem essa golinha, tipo, golinha estudante. Meu marido falou que eu tô parecendo uma colegial, porque eu ainda coloquei uma sainha pra ficar mais romântico ainda. Coloquei a sainha porque tá calor. Queria, como eu falei, um look romântico mesmo. E essa daqui também é da Renner, aquela que tem o cintinho. Uso muito, ela é transpassadinha, é um short side, então confortável. Uso muito, uso mesmo, porque é minhas peças favoritas. Na verdade, se combina que são os meus favoritos. Então, quando eu tô na bad, por conta da doença, eu falei, cara, eu vou dar uma caprichada no look, sabe? Pra ficar me sentindo melhor. Foi o que eu fiz. Amei. Também tava com preguiça de pensar. Então, esse daqui eu sei que funciona bem. Acessórios também nessa vibes mais romântico. Coloquei um anelzão de pérolas, reloginho, bracelete. Até a unha, gente. Eu pintei de rosinha bem clarinha, quase não dá pra ver. Eu tô nessa vibes. E nos peças, a patilha, né? Porque não podia ser outra coisa a peça do momento. É uma slip bag, né? Essa daqui é da Arezzo, eu comprei no saldo. Garanti, gente, ela é muito fofa, muito linda. Creio que não tem mais no site. Talvez eles façam a reposição agora que acabou o saldo. Mas ela é muito linda. Tem essa ponteira bicolor, né? Essa pegada bicolor, estilo Chanel. A bolsinha também da Arezzo. Lógico, né? Perdei a oportunidade de usar essa bolsa linda. Que eu comprei no saldo também da Arezzo. Consegui dar por cento de desconto. Preta. Corrente dourada pra trazer o glow. Ela traz uma vibes mais elegante, ao mesmo tempo descolada. Porque ela é toda trançadinha, como se fosse de palha, mas é couro. E é muito linda. Super romântica também, eu acho. Assim, combinou com o look, né? O detalhe dourado, com o fivalo dourado do short saia. E esse é o resultado, gente. Comenta aqui o que vocês acharam. Me perdoe pela luz, porque, né? Esse horário é um pouco ruim pra gravar. E é isso. Creio que essa semana vai ser uma semana mais parada, tá? Porque, como eu falei, como eu estou um pouco ruim, é daqui pra frente só. Vai pra trás mesmo, entendeu? Pelo que eu entendo da dengue, eu vou ficando um pouco pior. Então, provavelmente, eu vou evitar de sair. Vou repousar nos outros dias. Mas, independente disso, começamos a semana muito bem. Não é mesmo? Com um look lindo. Inclusive, eu tava bem na bad. Colocar um look mais arrumadinho me ajudou. É isso, amores. Até o próximo look. Tchau. Oi, meu povo. Novo dia, novo look. Lookinho de hoje, bem básico pra ir buscar o filho na escola. Eu usei esse mesmo look pra ir levar mais cedo. E aí, agora, estou voltando pra ir buscar. Só que cedo eu não gravei, porque eu estava com preguiça, né? Que eu vou seis horas da manhã, gente. Aí, eu acordo com a cara toda amassada. Pelo menos agora, a cara não tá amassada. Só que eu tô zero maquiagem. Eu passo só um lip balm pra, né? Dar uma melhoria. Mas, é bem suave mesmo. E coloquei um brinquinho de plaquinha, assim, de metal que tá super em alta. Fiz um coque baixo porque o cabelo está sujo. Coloquei meu reloginho, bracelete. E é isso. Coisa simples, básica. Aí, você vai me dizer. Então, por que você tá compartilhando esse look? Pra deixar aí de inspiração pras mães, donas de casa, que realmente tem que ter esses looks pro dia a dia. Além disso, por mais que sejam simples e básicos, tem pontos que deixam ele mais arrumadinho. E fica legal pra ir buscar o filho na escola, ir no mercadinho, na padaria. E, querendo ou não, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Coisas corriqueiras que fazem parte da rotina, não é mesmo? E é um dos meus looks dessa semana. Ultimamente, eu tô bem caseira. Então, eu não estou tendo vários looks pra sair. Não tô saindo mais pra jantar com o bó, essas coisas. Tô dando uma pausa, porque a gente tá querendo economizar. Então, a gente tá evitando de sair. Portanto, os meus looks são esses. E como a gente tem que manter os looks dessa semana por aqui, vocês gostam, eu compartilho a realidade, tá? Pra começar, essa camisetinha, que ela estava extremamente justa, eu estava deixando de ladinho. Ela é um modelo que a C&A trouxe há muito tempo, que eu tenho ela em várias cores, compartilhei com vocês. E eu tenho, desde uns 2, 3 anos atrás, que tava super na moda essa camisetinha, eu comprei todas as cores. Só que aí, gente, eu vesti todas no mesmo tamanho, porque eu vesti esse tamanho. Eu fui engordando de lá pra cá, e elas foram ficando justas, eu fui deixando elas de ladinho. Só que eu tenho essa cor aqui que eu amo, que é a minha favorita. E, no caso, eu falei, cara, eu vou com ela hoje, vai que serve. E, como eu deduzi, foi bem certo. Ela tá servindo e tá, ó, bem soltinha, do jeito que eu gosto, pra usar assim no dia a dia. Percebemos por aqui que estamos emagrecendo, olha que maravilha. A bermuda, essa bermuda aqui, ela é recente, da C&A. Melhor investimento da vida, eu usei ela semana passada, e ela tava mais ou menos, sabe? Eu usei só pra ir na manicure, se eu não estiver enganada. Então, ela não tava tão suja. Aí, eu deixei ela no cantinho ali do closet, resolvi terminar de sujar hoje, só pra buscar o Rafa. Aí, daqui, ela vai pra lavanderia. Coloquei esse cintinho aqui, ó, que esse cintinho chegou essa semana numa bermudinha preta, que eu usei também, a bermudinha semana passada, né? E aí, eu tirei o cintinho, guardei junto com os outros cintos, e aí, eu estou usando agora. Olha como é maravilhoso você ter opções de cinto. E esse daqui, gente, esse daqui vem na bermudinha da C&A. Esse daqui tá lindo, tá lindo, costuradinho, tá vendo? Uma fivelinha dourada, arredondada, perfeito o acabamento desse cinto. Normalmente, cintos da C&A, que vem nessas calças assim, são mais barrelinhas. Esse daqui, eu achei ótima a qualidade. Bom, a bermudinha C&A também, mais antiga. Nem a bermuda, nem a camiseta vocês encontram mais, mas talvez a bermudinha que vem com o cinto vocês encontram. Nos pés, rasteirinha antiga, antiga, antiga. Acho que esse look tá quase todo antigo, né? Essa rasteirinha é da Renner. É a melhor, assim, olha, sério, o melhor investimento pra você que quer uma peça básica pro dia a dia. Porque ela é clean, neutra, né? Funde com o tom da pele, e é uma rasteirinha. Combina com tudo, inclusive com cores e tons neutros. Eu amei. A bolsinha que é nova, a bolsinha é a única peça nova, eu usei ela só uma vez. Comprei na minha viagem pra Campo Grande, e cá está. Linda, da marca Gabriela, off-white, da mesma cor da bermuda, fez o link. Que eu ia colocar uma bolsa preta, que já tava com as minhas coisas. Mas aí, pelo fato de eu querer dar o up no look, eu falei, ah, não, vai pesar esse preto, não tem nada a ver. E aí, eu vim com a bolsinha. O que vocês acharam do meu look de hoje? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Básico, confortável e realista. É isso. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Lookinho de hoje. Tá arrumadinho, bonitinho. Eu acho, né? O que vocês acham? Lookinho de ir ao médico. Vocês sabem que a cor do momento é o cinza, não é mesmo? Então, o look eu comecei a montar a partir dessa calça aqui. Que ela é da Shein. Eu recebi ela faz um tempo. Eu gosto dela, mas tem alguma coisa na costa dela que me incomoda. Então, eu quase não uso, tá? Fora que ela é mais curta. Então, ou eu uso com rasteira, ou eu uso com tênis. No caso aqui, eu estou de tênis, porque eu achei que super combinou o tênis com o look. Esse tênis é aquele... Inspiração do... Daquele da Adidas. Eu esqueci o nome agora. Mas estava super em alto. Samba, né? Ele é da Mindset. Eu peguei na C&A. Já mostrei pra vocês em algum vídeo de recebidos da C&A. Porém, só agora que eu venho começando a usar ele. Eu usei ele esses dias, né? Semana retrasada, eu acho. Mostrei pra vocês no lookinho. E agora, eu estou usando novamente. Porque cinza é a cor que está em alta. E ele tem um tom de cinza, né? Então, eu combinei ele da outra vez com essa camisetinha. Que ela é também da Shein. Ela é listradinha de cinza com off-white. Combina super com a pegada do tênis. E aí, a calça também é cinza, né? Pra combinar. Então, essa vibes do cinza chegou com tudo aqui em casa. Porém, eu confesso que eu não estou tão satisfeita. Porque, primeira coisa. A calça que eu falei pra vocês. Que eu acho que o coso dela me incomoda um pouco aqui. Tá vendo? Essa área. Outra coisa. Dourado com cinza. Eu acho que combina muito mais o prata. Só que eu não gosto muito de acessórios prata. Então, eu não tenho. Eu não investi tanto em acessórios prata. Aí, por esse motivo, né gente? Eu não estou usando. Mas, pesei no dourado. Coloquei um brincão dourado pra fazer um tchan. Acessórios. Deixei o cabelo meio soltinho. Mas, confesso que já estou com o calor. Bolsinha. Coloquei essa daqui pra combinar com o cinto. Essa bolsa é da Riachuelo. Comprei recentemente. Aí, eu estou fazendo valer, né? O investimento que eu fiz nela. Apesar de que ela foi muito baratex. Né? Ela custou, acho que em torno de 150 reais. E ela ainda está disponível no site. Ela me lembra aquela Y-Lohan. Então, assim, né? A gente traz um glow pro look. E ela combina com o cinto. Esse cinto aqui é da Renner. Aquele triozinho que eu sempre falo pra vocês. Que eu tenho o marrom e o preto. E esse daqui que é o off-white. Aí, combinei com a bolsa. E também acho que combina com as listras da t-shirt. E com o branco do tênis. Né? Inclusive, uma das cores que eu acho que mais combina com o cinza. É o branco. Porque fica bem próximo ali, né? Eu acho. Essa é a minha opinião. Quando é o cinza mais clarinho. Outra cor que eu acho que combina muito com o cinza é o preto. Só que eu acho que o preto ia pesar por conta das listras brancas na camisetinha. Entendeu? Então, achei que o branco pegou melhor. Apesar de que viemos e convenhamos. Nem o cinto, nem a bolsa é branco-branco, né? A gente é off-white. Mas eu não tenho. Vocês acreditam? Não tenho bolsa branca-branca. Nem cinto branco-branco. Eu também não queria usar. Esse é o look. Foi isso que rendeu. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou mais ou menos satisfeita por relação aos acessórios. E também a calça, como eu falei pra vocês. Mas, no geral, é gostoso. Oi, meu povo. Novo dia, novo look. Seguinte. Acabei de gravar vídeo pra vocês. Estava gravando um vídeo difícil e árduo. É... Valoriza, então. O trabalho da sua amiga aqui. Bom. Finalizei o vídeo. E aí, eu estava preparando... Começando a preparar minha janta. Percebi que faltou um dos ingredientes. Tem um mercadinho aqui perto de casa. Então, eu vou dar um pulinho lá. Pra comprar o último ingrediente. Aproveitar e passar na casa da minha avó, que fica no caminho. Pra deixar uma coisa que minha mãe pediu. Enfim, é um look mais... Rapidex. Sabe? Rapidex. Aquele bem rápido mesmo. Então, eu vou ali fazer um favor. Passar no mercado. O look é básico. Porém, como eu já estava gravando com essa blusinha. Falei, ah, quer saber? Eu vou ir com ela. Pra não ter o trabalho de trocar. Ela é muito linda. É caneladinha. Ela é da Cider. Tem esse decote com essa gola boba. Que eu acho super charmoso. Sai do óbvio, né? Inclusive. Eu estava gravando com um brinco. Eu deixei o brincão. Porém, né? Quando eu finalizei. Eu fui, como eu falei pra vocês, começar a fazer a janta. Eu tirei os anéis. O relógio e tal. Então, trabalhamos com realidades aqui, tá? Meus amores. Trouxe o look. Porque eu acho que ele é uma inspiração. Pra quem quiser. Amo, inclusive, marrom com preto. Então, eu quis colocar esses shorts. Esse short, ele é da Shein. É tipo uma bermudinha, né? Tem bolsinho. Eu tenho a Off-White dela. E aí, muitas de vocês compraram. Foi uma febre. Veste muito bem. É super confortável. Só que a minha, ela tá um pouquinho mais justa do que deveria. Até porque ela é da linha da Deys, né? Que é uma marca com uma modelagem menor. Mas eu comprei a maior. E mesmo assim, fica... Não fica assim, super justa, sabe? Mas fica mais justinha. Então, eu não gosto tanto pra fazer outros tipos de coisa. Por exemplo, lá. Se eu fosse fazer uma publi. Se fosse, sei lá. Sair pra jantar a Tausa, eu não usaria ela. Eu guardo ela só pra fazer essas coisas assim mesmo. Corriqueira do dia a dia. E no mercado, na casa da minha avó, a Tausa. Porque ela é confortável. Daí, a cor também é muito bonita. Coloquei esse cintinho. Que eu já tava usando pra gravar vídeo. Ela é da Cider. Veio numa calça. Aleatória. A bolsinha, que sempre tá com os meus documentos. Essa daqui é a bate e volta, sabe? Pra onde eu vou, eu vou com ela. Inclusive, pra levar o Rafa na escola. Já fica com os meus documentos aqui dentro. Ela é fácil pra colocar o celular também. Fácil pra carregar, porque tem duas opções de alça. Essa daqui é da Zara. Essa aqui, se eu não tiver ganhada, ela voltou pro site, tá? Inclusive, fica a dica aí. E ela voltou com aquela opção de gravar o nome na alça, tá, querida? Então, pra você que gostou. Ah, Andréia, eu queria o link. Então, agora tem. Vai lá, dá uma conferida. Pesquisa por bolsa no site da Zara. E tem a opção de você gravar o nome. Pra isso é bem legal. Bom, pra finalizar o look, flat form da Renner. Não tem erro, fácil de calçar. Ótima pra sair assim rapidinho. E é isso, amores. O lookinho de hoje. Só pra fazer o corre do dia a dia. Bem real mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Por mais que eu vou fazer só coisas aleatórias, corriqueira do dia a dia. Eu me arrumei. Isso que importa. Não estou largada de qualquer jeito. E até o próximo look. Tchau. Oi, meus amores. Novo dia, novo look. Na verdade, o último look dessa semana. E o lookinho de hoje tá P&B. É, branco e preto. Funciona super, né? Eu não tô muito afim de pensar. Então, eu fui no básico. Estou indo resolver uns problemas pessoais, burocrático. E aí, eu coloquei um lookinho aqui e achei até que tá bonito. Olha só. Mostrando no geral pra vocês. Começando pela camiseta. Gente, essas camisetas lisas, básicas, a gente tem que ter de várias cores. Eu tenho de várias, mas as minhas favoritas são preta e branca. E agora a beige, né? Que vocês estão vendo que eu tô usando bastante. Inclusive, é uma cor tendência. Está super em alta. E além disso, é o básico, não é mesmo? É clássico. Então, vai com tudo. Estou com essa daqui pretinha, que ela é de algodão peruano, da Renner. Mais antiga. Eu não sei se encontro o mesmo modelo, mas eu sei que a Renner tem várias dessas. Inclusive, eu quero comprar uma nova, uma beige, né? Que a minha beige tá velhinha. A minha beige é da C&A. Cinto Renner também. Esse daqui foi um kitzinho que veio o caramelo e o marrom. Eu amo esse cinto. Acho ele super elegante. Então, eu gosto bastante dele. É o mais largo que eu tenho no preto. E aí, eu coloquei essa calça também. Essa calça, alfaitaria, é da Zara. Esse caimento perfeito, né, gente? Não tem erro. Só que ela é aquele modelo com cinto encapado. O que eu fiz? Tirei o cinto e coloquei o cinto preto. Pra fazer ligação aqui com a camiseta. Já que meu tronco é um tronco mais curto, como vocês sabem, né? Então, dependendo do comprimento do seu tronco, é legal combinar o cinto com a camiseta. Ao invés de combinar com a calça. Entendeu? Se não fosse o cinto preto, se desse uma alongada aqui, eu ia ficar com as pernas mais longas. Porém, com o tronco curtinho. Eu tenho o tronco bem curtinho. A bolsa. Posso usar de novo, gente? Essa bolsa? Eu posso, né? Porque ela é muito linda. E aí, eu não quero parar de usar. Essa bolsa é da Arezzo. Preta. Que eu comprei recentemente e eu não quero parar de usar. Confesso que eu nem usei tanto, tá? Vai. Eu usei umas duas vezes essa terceira. Né? O investimento desse tem que usar. Ela tem essa alça de correntaria, combina aqui com os detalhes do cinto e tal. Gosto muito dela. Perfeita. E acessórios, gente. Você já sabe. Brinquinho, trio de bolinhas, anezinhos, bracelete e relógio. Bem básico. Aí, nos pés, sandalinha. Essa sandalinha preta da loja Pé Quente. É, eu acho ela confortável e, é, pra dirigir, gente, tem que ser sandalinha, não pode ser chinelo ou sapatilha ou tamanco. É, sapatilha acho que até pode, mas não pode ser tamanco. E eu tenho muito tamanco, mas não tenho saudálias. Então, por isso que eu uso bastante ela na hora de sair, tipo, dirigindo, sabe? Enfim, esse é meu lookinho de hoje. Pra resolver as burocracias de adulto. Espero que vocês tenham gostado desse look. Eu amei. Inclusive, acho que é um dos meus favoritos da semana. Porque, apesar de ser básico, está super elegante. Minha cara. E é isso. É, eu vou lá. Espero que vocês tenham gostado dos looks da semana. Já comenta qual foi o seu favorito, que eu quero muito saber. Deixa seu like, que ajuda muito aqui o canal a crescer. Comenta e compartilha se você puder. Porque, sério, vou estar muito grata. Já me segue no Instagram também. Eu deixo aqui na descrição o link pra você ir direto lá. Começar a me seguir. E aproveita e usa os meus cupons. Se vocês forem comprar alguma fast fashion que eu tenho cupom, tá bom? É isso, meus amores. Super beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.